Abertura 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 Amém. Amém. Estou antigo, só em pensar nesta grande aventura, virgens imensas as tuas florestas, guardam riquezas as mãos favorosas, e das madeiras corpentes arestas, nem vou provar ser delas reiosas, grandes esmães venham mostrando-nos, das passarias imensas sempre, cheias de pássaros e milagros, e unizo belas riquezas as tuas florestas. Amém. 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 Amém.